Olá, aqui é o KFLOG e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Romnika1 E voltamos com Foundation, o nosso Cities Skylines Medieval Estamos de volta em Romnifield aqui no Foundation, mano E no episódio anterior a gente estava com uns problemas econômicos aqui, né Porque a nossa igreja e a nossa mansão senhorial estão devorando todas as nossas verbas aqui Que a gente está conseguindo com a venda de produtos, né A única forma de você ganhar dinheiro no Foundation ou é vendendo comida e produtos aqui no mercado Ou vendendo para outras cidades, as cidades vizinhas através dos armazéns aqui, né E rotas comerciais Se a gente abrir aqui o painel de comércio, a gente pode ver que a nossa rota comercial que a gente tem Eles compram frutas, pedras lapidadas, tábuas e vinho Vinho a gente só vai desbloquear depois de desbloquear o monastério, eu acho Então eu vou colocar para vender aqui as tábuas A gente está com 25 tábuas E eu vou vender todas as tábuas Vender tudo acima de zero aqui É para ficar zero no armazém Quero vender tudo que é para a gente conseguir um dinheiro bom aqui Para construir a nossa outra área ali de venda Que a gente vai fabricar, outra área de fabricação na verdade A gente vai fazer as pedras lapidadas para vender também E olha só quem já está chegando aqui no mercado, mano O nosso querido trader aqui, o comerciante Vamos ver se ele vai comprar aqui as tábuas A gente está com 31 tábuas aqui, ó Ele quer comprar 20 tábuas e 30 frutinhas Frutinhas a gente não tem para vender Então ele vai passar direto Vai direto lá para o armazém das tábuas Para pegar as tábuas E ele quer vender mel, vidro, ferramentas, barril e peixes Olha, acabou de comprar as tábuas Ok, ó Não quer mais comprar tábuas Está zero aqui Já comprou o que queria E a gente está com 100 de dinheiro aqui agora Eu vou utilizar esse dinheiro para a gente construir A nossa outra área de produção aqui Então vamos lá Vou construir a cabana do maçom aqui Primeiramente eu vou construir o armazém Onde a gente vai guardar nossas pedrinhas Nossas pedrinhas lapidadas E as nossas pedrinhas também normais Que a gente vai utilizar para fazer a pedra lapidada Vou colocar o armazém aqui dentro dessa grade E a cabana do maçom eu vou colocar aqui do lado Eu gosto de iniciar a construção só depois que eu organizo aqui as posições Para ficar tudo certinho aqui Para eu poder saber onde que eu vou posicionar cada coisa Eu vou posicionar a cabana do maçom bem aqui Assim, ó Já sai da pedreira Já entra aqui na cabana do maçom Já sai aqui da cabana do maçom E já vem aqui para o armazém Bem mais rápido e mais prático, né mano? Só que agora eu vou ter que tirar aqui as proibições Pronto Agora é só dar início da construção aqui Iniciar a construção Iniciar a construção A cabana do maçom eles vão utilizar 5 panos Ainda bem que eu tenho 10 aqui Ainda vai sobrar 5 para construir outra coisa se eu quiser O único problema aqui é que a gente não tem trabalhador Suficiente, mano Então eu vou ter que tirar alguns trabalhadores de outras áreas aqui Para colocar ali na cabana do maçom Olha só, tá chuviscando aqui Que é uma impressão minha, mano Então eu vou tirar aqui Tchau, velho Tem dois na serraria Temos três carpinteiros Acho que carpinteiro é necessário Porque... Na verdade esse aqui é silvio que eu tô clicando Carpinteiro é necessário Porque a gente tá gastando madeira Para fazer as tábuas E também para aquecer a população, né? Então madeira é importante Eu acho que eu vou tirar um da serraria Vou tirar um construtor aqui também E vou mandar agora Deixa eu ver A gente tem... O armazém ainda não tá pronto Vou precisar de uma pessoa no armazém E um aqui na cabana do maçom Só precisa de uma pessoa mesmo Só dá uma Então beleza A gente já tem uma pra cá E uma pro armazém também Pronto, problema solucionado Eu tinha aqui, mano Na verdade eu tenho aqui, né? Uma vaga, ó No escritório do oficial de justiça Para nomear um oficial da justiça Só que eu preciso de todo mundo Trabalhando na vila Porque eu não tenho pessoa suficiente ainda Quando a gente vai ganhando uma grana boa Eu vou expandir essa igreja aqui E vou abrir novamente a imigração Para chegar mais gente aqui, né? Eu vou poder ter 40 aldeões Mas por enquanto Eu não vou colocar o oficial de justiça Vou deixar todo mundo trabalhando aqui Para a gente conseguir O recurso suficiente Para a gente desenvolver a nossa vila Para vender também E movimentar a nossa economia aqui Ó, acabei de receber a mensagem Que está vindo o emissário aqui Vamos ver que missão Que ele vai trazer para a gente O comerciante também está vindo aqui, ó Comprar umas tábuazinhas aqui E eu percebi também que outra coisa A nossa pedreira também está parada aqui, mano Então também vou precisar de uma pessoa na pedreira Para ficar produzindo pedras Eu vou colocar esse cara aqui Que estava aqui Para a gente colocar no armazém E vou ter que tirar uma outra pessoa De outro lugar para colocar no armazém Acho que vou tirar mais um construtor Já que a gente não está construindo nada agora Vou deixar só um aqui Para que a gente precise E vou colocar essa pessoa Essa outra pessoa aqui Para trabalhar no armazém E as promoções estão finalmente disponíveis aqui Deixa eu ver Está aqui, mano Aí, só que a gente está sem dinheiro Ô, meu Deus Para que eu fui abrir agora? Não devia ter aberto O comerciante estava chegando aqui, ó O comerciante estava chegando para vender as coisas E eu resolvi abrir agora Ô, e pior que nem dá para despausar, mano Nossa, eu fui tonto agora, hein Vou ter que deixar passar isso daqui Vou ter que deixar passar e pegar a próxima Ah, mas antes desse comerciante chegar Deixa eu já botar para vender aqui também As pedras lapidadas que eu tinha esquecido, mano Vou colocar aqui para a gente conseguir Uma graninha extra aqui E eu vou colocar para vender tudo também Porque a gente não está gastando nada De pedra lapidada aqui na vila ainda Vamos ver Aí ele vai passar direto Vai vir aqui primeiro comprar as tábuas Deixa eu clicar para mim poder ver, ó Quer comprar 20 tábuas Comprou o que tinha ali Ainda ficou com vontade de comprar 8 tábuas Mas não tinha mais 8 tábuas Aí ele está vindo aqui Vai comprar as pedras lapidadas Que tem aqui para vender Comprou Ficou com vontade de comprar mais 7 Não tinha o suficiente Mas já deu uma boa grana para a gente aqui, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso orçamento Ó, esse mês a gente ganhou Na verdade é por semana, né? É semana Essa semana a gente ganhou 138 de moedas em comércio A gente vendeu 13 pedras lapidadas e 2 tábuas 13 pedras lapidadas por 78 moedas E 12 tábuas por 60 moedas E o custo de manutenção O custo de manutenção foi 75 E está aumentando aqui, hein? Aumentando por segundo aqui, mano Tudo A maioria é a nossa igreja rústica O armazém também, caramba 30 de moedas Deve ser 15 por cada armazém E a mansão senhorial em terceiro lugar Por 24 moedas de ouro A nossa igreja tá comendo 58 moedas por semana Caramba, mano Uma coisa que eu decidi fazer aqui pra fazer um teste, mano Foi mudar aqui no comércio, ó Aqui no mercadinho De frutas eu tava vendendo frutas E eu botei vegetais aqui pra fazer um teste Eu percebi que os vegetais são mais caros Os aldeões compram por mais caro do que as frutinhas silvestres A fruta valia uma moeda E os vegetais valem duas moedas Então é muito mais em conta você vender vegetais Do que as frutinhas aqui no mercado, mano Então o que eu vou fazer é Deixar as frutinhas guardadas pra vender pro comerciante E pra alimentar os aldeões Eu vou dar os vegetais que a gente tá produzindo aqui, ó Nas casinhas aqui Do lado das casinhas Fica muito mais em conta Porque o comerciante Ele não compra vegetais, ó Não compra galinhas, não compra ovos Só compra as frutinhas silvestres Os frutos Mas além dos vegetais A gente também tá produzindo galinhas aqui Pra vender, né E ovos E tá lotando o armazém aqui, mano Se já não tiver lotado Deixa eu ver Acho que não tá lotado, não Ainda não tá lotado Mas já seria uma boa ideia A gente começar a vender aqui no mercado também As galinhas, os ovos Pra complementar a nossa receita aqui da vila Que a gente ganha Tanto vendendo pra outras cidades Como vendendo coisas pros nossos aldeões também Então eu vou editar aqui o mercadinho Adicionar mais uma barraca de comida aqui Aqui do lado Aqui dentro eu vou vender os ovos E pra vender as galinhas Eu vou colocar uma banca aqui fora, mano Vou colocar uma banquinha aqui fora Com uma tendinha Aproveitar esses cinco panos que a gente tem aqui E eu vou colocar ele virado Mais ou menos pra cá Porque eu quero fazer um negócio Depois eu vou colocar uma outra barraca aqui Quando a gente estiver vendendo alguma outra coisa Peixe, sei lá Eu vou colocar uma outra barraca aqui assim atrás E fazer mais ou menos nesse esquema aqui Igual tem nas feiras mesmo Hoje em dia E igual tinha antigamente também, né? Que era tipo assim Ficar uma de costa pra outra Aí coloca uma outra aqui desse lado aqui Aí outra aqui de frente Até preencher mais ou menos esse espaço aqui Quase tudo Então eu vou tirar isso daqui Deixar só essa aqui da frente E iniciar a construção Dessas novas barracas aqui A feira já tá quase pronta aqui Só falta mesmo construir a tendinha Mas o resto já tá tudo pronto aqui Já dá pra colocar aqui Vou colocar pra vender aqui dentro Os ovos Pior que eu nem sei onde é Qual barraca que é aqui, mano Deixa eu ver Ah, tá aqui Pronto Essa aqui vai vender os ovos E aqui vai vender as galinhas Pronto Galinhas, ovos e vegetais E vamos ver qual é o mais lucrativo aqui, né? Ah, mas aí tem mais um problema Falta de trabalhadores novamente, mano Vou ter que tirar de algum outro lugar aqui Da serraria Não dá Vou ter que tirar aqui da parte Os lenhadores, mano O único jeito aqui Ou tem... Será que tem outro lugar? Deixa eu procurar aqui antes É, parece que não tem Vai ter que ser aqui do... A parte dos lenhadores mesmo Tirar dois Deixar só um Pra colocar aqui no mercado Deixa eu ver Vender ovos Cadê o outro? E galinhas E agora vamos ver Se vai funcionar aqui Se a galera vai comprar a comida dos três, né? Opa! Acabei de ver uma coisa aqui Os vegetais As frutas eu sei que vende por uma moeda, né? As frutinhas que a gente vendia aqui antes Os vegetais Já sei que vende por duas Provavelmente Os ovos Vende por três moedas Porque as galinhas Estão vendendo por quatro Ó, venderam duas galinhas Oito moedas Então estão vendendo por quatro Eu acho que é assim Galinha quatro Ovo três Vegetal dois E fruta um Eu não sei Posso estar errado Eles não venderam nenhum ovo Nenhum ovo ainda Pra mim saber Acho que eles nem pegam ovo Pra vender aqui, mano Cadê o comerciante do ovo aqui? Esse cara tá aqui Ele foi pegar os ovos, será? Olha, pegou Tá trazendo pro mercado agora Meio que atravessa tudo ali Trouxe cinquenta ovos Pra vender aqui Bora ver se ele vai conseguir vender algum Ó, acabou de vender um aqui Foi essa mulher aqui, ó Essa mulher vendeu Foi tão rápido Porque eu não consegui nem pausar Na hora que ela comprou aqui Ó, é... É... Duas moedas também, tá? Então o Vegetal Vende por dois Ovos eles vendem por dois também E a galinha mais lucrativa Porque eles vendem por quatro moedas Então foi uma boa ideia Colocar as galinhas Pra vender aqui também, mano Deixa eu ver agora Olha só A gente tá com duzentos e trinta e três Moedas ali Mas deixa eu dar uma olhada aqui Nas nossas finanças Ó, agora a gente tá Com o consumo dos aldeões A gente tá ganhando sessenta e oito moedas A gente ganhou Essa semana 14 moedas da igreja Que a gente ganha de vez em quando As moedinhas também Nada se compara ao custo A igreja come Cinquenta e oito moedas E a gente só ganha Quatorze com ela Né? Então A madeira a gente ganhou Vendendo aqui Pros habitantes Vinte moedas Vendendo pra Se aquecerem, né? Os vegetais a gente ganhou Vinte e duas moedas Continua ganhando aqui também Com ovos ganhou seis E com galinha doze A gente começou a vender agora, mano Os ovos e a galinha Então vale muito a pena Vender galinha aqui Porque a gente vendeu só algumas E já rendeu umas boas moedas Pra gente aqui E a receita tá subindo aqui, ó Consumo tá subindo Já tá setenta e oito Oitenta Oitenta e duas moedas Então acho que agora A economia da vila Vai começar a andar, hein? Com essa variedade de Comida que a gente tá vendendo aqui A gente vai começar a andar Ainda mais que a gente também Tá vendendo algumas coisinhas aqui Pro comerciante, né? Pedra lapidada Tabos aqui Acho que agora A economia vai começar a andar E a nossa felicidade Tá 100% aqui também, hein? Então Assim que começar A entrar um pouco mais de verba Aqui Quando eu ver que o negócio Tá só aumentando E não tá diminuindo Aqui nosso dinheiro Eu já vou expandir A nossa igreja aqui Já colocar mais um núcleo Pra desbloquear aqui A imigração Pra aumentar os nossos Trabalhadores aqui na vila Porque eu preciso de trabalhadores, mano A vila precisa de trabalhadores Que eu já tô tirando É Gente de lugares essenciais aqui Pra colocar em outras vagas E por esse motivo Eu não coloquei a opção de justiça ainda Ah, e eu lembrei que Aqui na igreja, mano Ó Quando eu fui construir a igreja Eu deixei esse núcleo aqui Mais alto E o núcleo de trás Eu deixei mais baixo Essa era a minha intenção, tá? Eu fiz isso de propósito Para ficar parecido Com umas igrejinhas medievais Que eu vi na internet Vou mostrar uma imagem Pra vocês agora Tipo essa igreja aí Mais ou menos Mas tem outras também Essa aqui Diria que tá mais arrumada Essa nossa igreja aqui Ela é uma igreja rústica, né? Então ela é uma igreja Que é feita com material Que se encontra ali Pedra Palha Não é uma igreja Bem planejada Digamos assim Que a igreja Deu recursos Pra construir É uma igreja Bela e maravilhosa Não Isso aqui Isso aqui Podemos dizer Que foi construído Pelos próprios Aldeões mesmo E Isso aqui É uma Característica Da arquitetura Da época, né? Não sei se faziam isso hoje Mas antigamente Eles faziam Deixam uma parte Mais alta E a outra parte Mais baixazinha Aqui da igreja Então eu tava querendo Imitar isso daí Por isso que tá assim Deixa eu tirar aqui Que eu não vou construir Agora Que eu não tenho certeza Se a nossa economia Tá boa o suficiente Agora que a gente já tem Outras fontes De alimento aqui Vegetais Galinhas E ovos Eu vou mudar aqui As regras De comércio Com relação A frutinhas Eu quero vender Todas as minhas frutinhas Agora Eu vou vender Todas as frutinhas Todas as tábuas Lapidadas Ou Todas as tábuas E todas as pedras Lapidadas A gente vai ficar Consumindo aqui Os vegetais Os ovos E as galinhas Que a gente tá produzindo Aqui no quintalzinho Das nossas casas Assim eu acho que A receita vai Aumentar bastante Aqui na vila Esse episódio aqui Foi basicamente A gente tentando Melhorar a economia Aqui da vila Né mano Construímos novos Lugais de venda Aqui no nosso mercadinho Também estamos Produzindo agora Pedras lapidadas Pra vender E vendendo Tábuas E frutinhas Também No nosso mercado Agora Agora sim A economia tá andando E no próximo episódio Eu já vou expandir A nossa igreja Colocar mais um módulo Pra gente poder aceitar Novos imigrantes Aqui na aldeia Até 40 E quando chegar 40 Eu tranco de novo Porque a igreja Só vai ter espaço Pra 40 aqui mano Não podemos Cometer os mesmos Erros que cometemos Na primeira temporada Mas Essa vila aqui Tem muito Pra crescer ainda Mas essa vila aqui Promete viu Eu acho que essa aqui Vai ser bem melhor Do que a outra E aí Gostou do conteúdo Então se inscreva No canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você continuar recebendo Mais vídeos Aqui do canal Românica 1 Deixo mais duas sugestões De vídeos aqui do canal Pra você E minhas redes sociais Aí embaixo Caso você queira me seguir Lá no Instagram Facebook E no Twitter Eu fico por aqui Mas se vê no próximo vídeo Até mais Falao